Já estive em muitos lugares, nesses lugares que fui, Vi como as pessoas vivem, e como dividem seus mundos, Por coisas banais, eu fico perto do povo, A vida pode ser difícil, temos que nos unir, E cuidar uns dos outros, respeitar um ao outro, Para sermos fortes, somos irmãs e irmãos, Construir uma ponte para a paz, e tudo ficará bem, As diferenças podem ser fortes, Mas se amarmos igualmente, cresceremos unidos, E estaremos na mesma vibração, Nos amaremos para sempre, Não podemos mais esperar, A ponte, a ponte da paz, Nos ajudará, a encontrar o caminho, Nosso caminho. Devemos responder ao chamado, Fazendo nossa parte, Assim a paz vai crescer, Devemos derrubar nossos dogmas, Abrir nossos corações, Então a paz vai reinar, A ponte, A ponte da paz, Nos ajudará, A encontrar o caminho, Nosso caminho. As diferenças, Podem ser fortes, Mas se amarmos igualmente, Cresceremos unidos, Estaremos na mesma vibração, Nos amaremos para sempre, Não podemos mais esperar, Através dessa ponte, Através dessa ponte, A ponte da paz, Nos ajudará, A encontrar o caminho, O caminho da paz, Nosso caminho. Tevemosinki, Tevemos poxa, Tevemos poxa, O caminho da paz, Tevemos poxa, Tevemos poxa, No truco, O caminho da paz, E o caminho da paz, O caminho da paz, O que é isso?